Vai, vem, sem tampar os narus O ritmo putaria que entra e fica na mente Baile com sacanagem, aí o bagulho fica quente Vem dararulunda, vem dararulunda Novinha, tu me siga com esse shortinho oscuro Vai, vem, caralho, sem tampar os narus Novinha, chacadinha, com carinha de santinha Vai, vem, e agora vem de bovinha E aí, tropa, começar mais o vídeo aqui, tá ligado? Mano, hoje eu vim mudar de bordão, mano Tem dois bordões, que é E aí, tropa, começar mais o vídeo aqui, tá ligado? E tem esse aqui, qual é, rapaziada? Dá ideia? Eu quero que vocês escolham qual o melhor bordão pra me trazer Todos os vídeos agora, beleza? É o bordão 1, E aí, tropa O bordão 2 é qual é, rapaziada? Dá ideia? Comente aqui embaixo, hashtag 1, hashtag 2 A meta desse vídeo é 200 likes Se der 200 likes, eu vou trazer a segunda parte E se der mais 200, eu trago a terceira E assim vai adiante O primeiro aqui tá muito foda, mano Esse aqui tá muito foda Já viu o programa da Record? Qual? Te quero de volta Ah, já viu o da Band? Qual? Agora é tarde Essa aqui só é pras pessoas sinceras Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa Claro amiga, fala Já disse que você é linda? Não Que bom, é porque eu odeio falsidade Esse aqui é pra aqueles que são muito pouco Gata Você é tão perfeita Pena que tem um defeito Qual? Sua boca está longe da minha Ah, desculpe É questão de gente Esse aqui agora é tipo eu na vida Oi, tudo bem com você? Depende, tá chovendo, tá frio, tô com fome Tô triste, só falta você aqui do meu lado Ô, que lindo, tá com saudade de mim? Não, não É que só falta você pra completar a desgraça Esse aqui agora é pra aqueles que não sabem o que responder E fica te enchendo o saco toda hora Não tira a confirmação de visualização Por favor Fico perdido Não sei o que falar Eu não tirei nada Eu que não visualizo suas mensagens mesmo Agora esse aqui é a prova viva que você pode dar a volta na situação Se liga Quer namorar comigo? Não Desculpe O que eu perguntei mesmo É que eu tava apagando as conversas Quer namorar comigo? Eu não O mundo dá a volta Beijo Mano, esse cara trolou bonito, véi Se liga Meu amigo mudou todos os nomes do meu contato Quem é você? Que nome eu tô? Piranha Ah, nossa Ok, né Sou a Júlia, sua ex-namorada Ah, então esse aqui ele não mudou não Esse é pra aquele espaço que você quer deixar dormindo eternamente Se liga Você é a garota dos meus sonhos Pois continue sonhando Porque eu não te quero Esse aqui agora é pra você nunca mais pedir tutoriais, beleza? Rebeca Me ensina a beijar? Ensino sim Primeiramente, encontre alguém que queira te beijar Mano, se eu fosse vocês, eu não pedia nada pra essa menina Eu esperava que ela pedisse alguma coisa pra vocês Porque esse agora está muito foda Ei, é que... Tá namorando? Não Por quê? Ia pedir pra ficar contigo Pode pedir se quiser Fica comigo Não Agora esse aqui é pra aquelas meninas que vivem num mundo de ilusão, mano Só pra ela E aí Que blusa vai me emprestar pra me ficar linda, bonita e gostosa? Nenhuma Porque minhas blusas não fazem milagre Mano, com essa aqui agora vocês vão perder o sono Na moral Vocês vão perder o sono Nunca mais vão dormir Tô com sono E você? Eu não Tira o meu então Desculpe Eu não sou o can Esse próximo aqui é só pra aquelas meninas interesseiras, mano Mano, essa aqui só é pra elas Oi, gostoso Eu fiquei sabendo que você comprou um carro É Comprei sim Que dia vai me levar pra dar uma volta? Comprei um carro Não um caminhão de lixo Quero mandar um salve aí pro Peolanda E um salve pro Marcelo É nóis hein, tamo junto Eu quero dar um aviso aqui que eu parei com a divulgação Parei com um salve Vou continuar mandando salve Só pra três pessoas Essas três pessoas Ela tem que divulgar o link do vídeo no Facebook E marca aí eu E mais sete pessoas Vou escolher as três e vou mandar um salve Beleza? Bom galera, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu gostei Não esqueça que é 200 likes Eu trago a segunda patada Comenta aqui embaixo O bordão 1 e o bordão 2 E compartilha pra geral Que vai tá me ajudando muito No crescimento do canal Eu sou o Miquel E esse é mais um vídeo meu Se o vídeo ficou bom O próximo será melhor ainda Caralho Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata